Câchoa A Câchoa O Música O Música Pelo Tô Câchoa Ó, hoje é o homem tão fino Nossa A Câchoa e aí galera se alimentar com a caixa de alta pressão de alto volume né colocamos no registro ali para alimentar e a água já vem alimenta a caixa de redução de pressão isso daqui sai para o bolha alimentando aí um vinho de água fria um sistema de 300 litros na outra ponta a saída de alimentação lá atrás vamos aqui em fase de teste fazer a ligação agora alimentação dentro da residência aqui na fazenda poço de pedras em cariri paraibano são joão do cariri valeu galera com a solar e energias renováveis junto com a multiconstrutoria instalando mais um sistema de energia solar e aquecimento solar de água